O presidente Bolsonaro tem um patrimônio líquido aproximado de 2,3 milhões de reais. É muita grana. O que dá pra fazer com tanto dinheiro? Aqui vão duas opções. Primeiro, supondo que o presidente tenha um perfil menos agressivo, mais conservador, ele pode transformar tudo isso em dinheiro, pode botar em fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos e sabe quanto ele pode ganhar no ano sem fazer absolutamente nada. Algo em torno de 278 mil reais no ano, que daria por mês de renda passiva algo em torno de 23 mil reais. Só com capital aplicado, sem ter que fazer mais nada, viajando, acordando lá no Palácio do Planalto. Ou, se ele for mais agressivo, ele pode botar essa grana toda em bitcoins, o que daria pra ele 23 bitcoins aproximadamente. Supondo que o bitcoin dobra de valor daqui a um ano, ele ficaria com um patrimônio final de 4,6 milhões de reais. Dobraria também o seu patrimônio e poderia curtir muito mais, etc. O que você faria com tanto dinheiro? Deixa aí nos comentários que eu quero saber.